Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta, e os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não, não fujam! Não fujam! Vem o perigo da matrota, vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Vem o perigo da matrota para o inferno! Não fujam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! É em vocês! É em vocês aí! Vem aqui! Vem! 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 Não fujam! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Vamos para o inferno! Não fujam! Não fujam! Não fujam! Não fujam! Não fujam! Eu vou pegar! Não fujam! de morte para minha alheia. E, e, vocês aí? Vocês aí, confusam, confusam. Eu vou pegar. Ei, meu amor, eu quero uma carreira para o inferno. Venha, eu vou te levar para a escritura, eu vou pegar. Ei, você aí, ô cachaçudo. Eu quero uma carreira. Dante, eu vou acabar com o seu sorriso. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te ganhar. Eu vou te levar. Caramba.